Um enfermeiro de Teoflotone será premiado por desenvolver ações preventivas à mortalidade infantil na área rural da cidade. A conquista aconteceu a partir do Projeto Melissa, uma iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais. Jorge trabalha em uma unidade de saúde que fica na comunidade de Brejão, na zona rural de Teoflotone. Ele acompanha pré-natal e pós-parto das mulheres. Ao saber do Projeto Melissa, lançado pelo Ministério Público de Minas Gerais, decidiu se inscrever. Na realidade, eu estava lá em Diamantina, num encontro de RTs, de enfermagem, e aí eu conversei com a vice-presidente do Corém, a gente estava conversando num hall de entrada lá do auditório, e ela falou, Jorge, tem um projeto que está sendo desenvolvido pelo Ministério Público Estadual, que é voltado à atenção materno-infantil. Aí eu falei, socorro, eu tenho um projeto meu, que eu desenvolvo já desde 2020, que é voltado por esse tipo de atenção, que é o pré-natal domicílio, ela achou muito interessante a socorro. E aí a gente estava sentado, o Bruno, que é o presidente do Corém, eu, a Edeilde, que eu citei sobre o descrever do projeto. E aí a gente falou assim, não, eu vou escrever esse projeto. E foi quando eu passei para o papel um projeto que a gente já desenvolvia desde 2020, aqui no município de Teoflotone. Todos os dias o enfermeiro visita gestantes na zona rural da cidade, às vezes a pé ou de carro, no meio da lama. Antes eram as mães que faziam esse esforço quando não desistiam das consultas. Eu acho muito importante a gente ir até a casa dessas gestantes, porque como elas deslocavam às vezes a cavalo, a moto, isso pode ocasionar um problema durante a gestação. Então a gente evitou esse tipo de problema ao deslocarmos nós mesmos até a casa das gestantes. O projeto Melissa recebeu esse nome por conta da história de uma menina que morreu logo após o parto. Ela adquiriu uma doença congênita da gravidez da mãe, que poderia ter sido evitada ou tratada se tivesse sido feito o pré-natal. Por essa razão, o Ministério Público criou o projeto que agora está sendo desenvolvido para justamente reduzir a mortalidade materna infantil. No projeto apresentado ao Ministério Público com informações do DataSus, a mortalidade materna infantil no Nordeste Mineiro é muito alta. Em Minas Gerais, 94% das mortes maternas ocorrem por causas evitáveis. 64% das mortes de crianças com até um ano também podem ser evitadas. Jorge explica que após o trabalho dele e da equipe o risco quase zerou. Nesse período que eu tive, estou trabalhando lá de 2020 até hoje, a gente teve um caso que foi uma gestação tubária que foi identificada antes de todo o prosseguir dessa gestação. E aí a gente identificou essa gestação e já resolveu, de acordo com tudo que tem que ser feito, a gente já tinha feito as precauções e tudo mais e conversado com a gestante, explicado qual era a situação. E que isso não encaixa nessa morte materna infantil por isso, porque era uma gestação tubária. Ela era uma gestação que não ia desenvolver mesmo. E todas as outras gestações, elas foram acompanhadas e graças ao bom Deus, a gente não teve nenhum óbito materno infantil. O esforço diário foi reconhecido pelas gestantes. Tem muitas vezes que eu tinha que ter uma casa que saiu do meu pré-natal, quando eu tenho que ficar no país no verejão, que é muito doente para mim. E tem horas que eu tenho que ir para pagar para mim, eu tenho condição, aí tudo foi muito bom. Eu gostei muito, eu gostei muito, porque antes era mais ruim, eu tinha que sair para longe, todo esse ano, para fazer o pré-natal. E agora facilitou bastante. O projeto do enfermeiro na zona rural de Teoflotone ganhou o primeiro prêmio na avaliação do Ministério Público. Agora, Jorge vai mostrar as ações para o Brasil e na cidade de Coimbra, em Portugal. Ele deseja que os demais colegas também sigam o exemplo dele. Agora, minha missão é propagar esse projeto para toda Minas Gerais e, se Deus quiser, para o Brasil inteiro. Porque isso é uma forma muito interessante e muito praticável para que a gente acabe com essa mortalidade materno infantil. A gente pode não acabar com tudo, porque a gente sabe do acesso das outras cidades e tudo mais. Mas a gente pode diminuir muito esse índice, principalmente sabendo que aqui em Minas Gerais, a gente tem, na nossa região do Vale do Mucuri e Jequitão, o maior índice de mortalidade materno infantil. A gente tem, na nossa região do Mucuri e Jequitão, o maior índice de mortalidade materno infantil.